Opa, fala muito bem, eu sou Marquinhos, já bevendo, se você não sou Marquinhos, já deixe o like, se inscreva no canal, comente embaixo, comentar o feedback do vídeo, que hoje o vídeo tá incrível. Nesse vídeo eu estarei lhes mostrando minhas novas duas placas. A primeira é especial de 100 inscritos, e a segunda, vocês vão ver no vídeo, ele tá espetacular. Mas por favor, compartilha e deixa o like, porque deu muito trabalho de fazer esse vídeozinha, bora lá. Vamos aqui no 3Dzão, e desculpa assim, a qualidade fica muito boa, nem meu áudio, é que eu não tô ficando eficaz, sem fazer logo, né. Pra vocês poderem ver o outrozinho diferenciado aí, vamos começar a ativar a caixa, então aguardei um minutinho que eu usei a volta. Então, vocês estão vendo melhor? Vocês estão vendo melhor? Bom, então bora lá, abri essa aqui, abri essa... Sem encomenda que chegou. Um tempo atrás eu pedi pelo MercadoLivre, uma plaquinha. Uma plaquinha, quando o canal chegou a ser inscritos. No YouTube, obviamente, porque na Twitch eu nem saí do Chico 10. Tá aqui na caixa. Bora ver. Caraca, eu tô com muito papel bolha. Estourando papel bolha, estoura papel bolha. Estoura, estoura, estoura. Vocês estão vendo bem aí? Não tá me atrapalhando? Não dá pra saber. Aqui não fala nada. Caraca. Cuidar de plástico aqui pra que o cara colocou aqui, não é bom ter a bente, não. Por isso que tava caro. 20 reais só do plástico. Eita, pior. Então, chegamos. Chegamos, né? Chegamos na rota final. Vocês estão prontos? Eu não tô. 3, 2, 1. Estoura! Eu acho que dá pra trocar o quadro. Tem até fita 3A, não sei qual é o nome. 100 inscritos do YouTube. É bem feito até. Não é que nem as que o YouTube faz. Até porque o que o YouTube faz é de ferro, ouro, diamante. Mas é bem bonita. Eu não teria conseguido isso aqui com vocês. Ou seja, já senta perguntando like, inscreve no canal. Me ajuda a chegar a 100 inscritos. Já que o canal, eu acho que no momento que vai estar postando isso, eu já bati 150. O canal cresceu bastante no mês de junho e julho. Espero que não pare. De volta pra mais uma ceninha. E, opa, tá bom colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Opa. Pronto. Acho que assim dá pra ver. Deixa eu... Isso. Como vocês acham que é melhor pra eu colocar a placa aqui? Onde vocês acham que é melhor? Talvez aqui. Opa, vocês não estão vendo? Desculpa. Ficou bonito? Comente embaixo. Eu vou dar uma reolhada e já volto, galera. Os poderes e mágicos da edição. E aí, como ficou? Ficou bom? Se tirar o plástico, fica mais bonito. Mas eu quero tirar o plástico por agora. Porque ela vai ter um lugar fixo quando eu vou no cenário. Quando eu for gravar com o Facebook. Tá isso. Ou seja, será que ficou bom? Se ficou bom, comenta embaixo. Aí depois vocês digam no local pra eu colocar. E essa placa aqui também tem outro lugar. Essa placa aqui. E compartilha o vídeo com os amigos pra podermos chegar dentro do inscrito. Que os últimos seis meses seriam impossíveis chegar. Se eu fosse por vocês. Vou fazer isso manualmente. Vou dar zoom. Eu vou tirar o pessoal. Não sei o que é aqui. Eu não consegui mover. Ai, perdi só. Perdi só. Perdi só. Peguei. Ali tá a placa. Daqui a estante. дор cana. Vamos lá. A کdá bende. E aí E aí E aí E aí E aí